A Copa Norte reservou a glória para a Pedra de Fogo na última rodada. Com Miguel Alves já classificado, o time de União e o de Porto entraram em quadra disputando a última vaga da sede para a segunda fase. O primeiro tempo foi simples, os dois times buscando gol, mas sem arriscar tudo e ninguém mexeu no placar. 0 a 0. Na segunda etapa, a Pedra de Fogo deslanchou e fez 5 a 0. Confira os gols marcados por Diego, Cléder Nilsson, Edu, e Guim, duas vezes. O que a gente esperava de um jogo, que ia ser um jogo bastante competitivo, porque a gente ia disputar a vaga como adversário, e a gente se preparou a semana toda para chegar nesse confronto muito bem, porque a gente não queria passar vergonha, a gente saiu de casa para ganhar o jogo e buscar a classificação para a Espanhola. A gente sabia que não ia ser fácil o jogo contra o Porto, a gente tinha visto os caras jogarem e tudo, e hoje eles vieram com um time totalmente diferente, uns caras muito bons mesmo, e o time deu trabalho, mas a gente venceu ele no cansaço. O primeiro tempo saiu 0 a 0, mas a gente tirando em cima todo o tempo, isso foi que dificultou o time deles, e no segundo tempo a gente soube aproveitar o cansaço deles, e soubemos aproveitar as oportunidades que no jogo passado a gente não aproveitou, e a gente pecamos nisso no jogo passado, e a gente acabou derrotado. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer os gols e sair com a vitória. Em relação ao próximo jogo, a gente tem que campar e o time lá de batalha, e aí é ir para o mata-mata, quem quiser jogar a Copa Norte, ser campeão tem que pegar qualquer adversário. Na próxima fase, o time unionense viaja até Esperantina, Norte do Piauí, para jogar contra Campari de Esperantina, ou 12 de julho de batalha.